Poema, desconexo desejo, de Hilário Pio Devora-me, pois devorar-te é o que quero Desconexo desejo, desconexo as palavras Anseio por teu corpo, quero envolvê-lo, tomá-lo em meus braços Ah, como quero! Desejo é o que corre em minhas veias O que me alimenta é o teu calor, teu hálito me inebria e teus beijos me entorpecem Ah, suave torpor, torpor de beijos maculados por um suave veneno, suave e doce Menina mulher, menina mulher que me inspira e me sacode Faz estremecer os meus mais profundos e insanos sentimentos e desejos Arranca meu pudor, me desnuda o corpo e a alma Me faz dizer palavras desconexas Assim é você, menina mulher Soberana de meu reino, um reino de sentimentos inundado de desejos Deusa de meu ser Vamos começar agora o livro Funny Hill, de John Cleland A primeira carta Sento-me para lhe dar uma prova inegável De que estou considerando seus desejos como ordens indispensáveis Por mais indelicada que seja a tarefa Devo me lembrar de ver aquelas etapas escandalosas da minha vida Das quais emergir, por fim, para o gozo de todas as bênçãos no poder do amor Saúde e fortuna para doar Enquanto ainda estou na flor da juventude E não tarde demais para empregar o lazer Proporcionado por grande facilidade e riqueza Para cultivar um entendimento Naturalmente, não um desprezível E que tinha, mesmo em meio ao turbilhão de prazeres que me jogaram Exerci mais observação sobre os personagens e modos do mundo Do que o que é comum às infelizes na minha profissão Que olhando para tudo ou refletindo como seu principal inimigo Mantenha-o a uma distância tão grande quanto possível Ou destrua-o sem misericórdia Odeando como eu, mortalmente, todos os longos prefácios desnecessários Eu darei a você bom andamento E não use mais desculpas do que prepará-lo para ver a parte solta da minha vida Escrita com a mesma liberdade com que a conduzi Verdade A verdade nua e crua é a palavra E não irei nem mesmo pegar as dores Para aplicar uma tira de gases sobre ele Mas pintarei as situações como elas realmente surgiram Para mim, na natureza Sem me importar em violar as leis da decência Que nunca foram feitas para intimidades Sem reservas como as nossas Os maiores homens, os primeiros e os de mais bom gosto Não terão escrúpulos em adornar seus armários privados com nudez Embora em conformidade com preconceitos vulgares Eles podem não considerá-los decentes Decorações Da escada ou salão Isso é bastante como premissa Vou mergulhar em minha história pessoal Meu nome de solteira era Francis Hill Eu nasci em uma pequena vila perto de Liverpool E Lancashire De pais extremamente pobres E creio piamente extremamente honestos Meu pai recebeu uma mutilação em seus membros Que o incapacitou de seguir os ramos mais trabalhosos do trabalho árduo do país Conseguia, fazendo redes, uma subsistência escassa Que não foi muito ampliada por minha mãe Mantendo uma pequena escola diurna para as meninas de sua vizinhança Vários filhos Mas ninguém viveu até a idade Exceto eu Que tinha recebido da natureza Uma constituição Perfeitamente sã Minha educação Até depois dos 14 anos Não era melhor Do que muito vulgar Leitura Ou em vez de ortografia Um rabisco ilegível E um pequeno trabalho Simples e comum Compunha todo o sistema disso E então Todo o meu fundamento na virtude Não era outro senão A perda de meus afetuosos e ternos pais Que foram ambos levados pela varíola Com poucos dias de diferença Meu pai morrendo primeiro E assim por apressando a morte de minha mãe De modo que agora eu era deixada Uma infeliz, sem amigos, órfão Pois meu pai tem de estabelecer-se ali por acaso Eles sendo originalmente um Kertisman Aquela enfermidade cruel Que se provou tão fatal para eles De fato me agarraram Mas com sintomas tão brandos e favoráveis Que eu estava atualmente fora de perigo E do que então eu não sabia o valor Estava totalmente desmarcado Pulo aqui um relato do luto natural E aflição que senti Nesta ocasião melancólica Um pouco de tempo E a vertigem daquela idade Dissipou cedo demais Minhas reflexões Sobre aquela irreparável perda Mas nada contribui mais Para me reconciliar com isso Do que as noções De que foram imediatamente colocadas Na minha cabeça De ir para Londres E procurar por um serviço No qual me foi prometido Toda a assistência e conselhos De uma Esther Davis Uma jovem que bebeu cerveja Para ver os amigos E que depois da permanência De alguns dias Foi devolvida ao seu lugar Como eu não tinha mais ninguém vivo Na aldeia Quem se preocupasse o suficiente Sobre o que deveria ser de mim Para iniciar quaisquer objeções A este esquema E a mulher que cuidou de mim Após a morte dos meus pais Bastante me encorajou Para perseguir esse objetivo Logo cheguei a uma resolução De tornar a esse lançamento E ganhar o amplo mundo Indo para Londres A fim de buscar Minha fortuna Uma frase Que a propósito Já arruinou Mais aventureiros De ambos os sexos Esther Davis Também não me confortou E me inspirou A me aventurar com ela Despertando Minha curiosidade infantil Com as belas paisagens Que podiam ser vistas Em Londres As tumbas E os leões O rei A família real As belas peças E óperas E em suma Todas as diversões Que caíam Em sua esfera de vida O detalhe de tudo Que virou Perfeitamente A minha cabecinha Também não consigo Me lembrar Sem rir Da admiração Inocente Não sem um toque De inveja Com o qual Nós Pobres moças Cujas roupas De ir A igreja Não se elevava Acima das mudanças Dolos E vestidos De enchimento Colocados Com prata Todos Que imaginamos Cresceu Em Londres E entrou Muito Na minha Determinação De tentar Conseguir Minha parte Neles Várias Criadas De fora Do país Tinham Feito As mesmas Coisas E sempre Que ao preservar Sua virtude Algumas Haviam sido Assumidas Por seus mestres Que se casaram Com elas E viveram Imensamente Feliz E algumas Talvez Tenham se tornado Duquesas Sorte Era tudo E por que não Depois que as Dívidas E despesas Funerárias Foram pagas E na minha Partida Coloquei Toda minha Fortuna Em minhas Mãos Que consistia Em um guarda-roupa Muito fino Embalado Em uma caixa Muito portátil E oito E oito guineus Com dezessete Chilins Em prata Guardado Em uma vera Que era um tesouro Maior Do que eu tinha Visto juntos E que eu E que eu não Poderia conceber A ver a possibilidade De se esgotar De fato Eu estava Tão inteiramente Ocupada Com a alegria De ver Eu mesma Senhora De uma Contia Tão imensa Que dei Muito pouca Atenção A um mundo De bons Conselhos Que foi Dado Com ele Os lugares Então Sendo tomado Por Esther E eu Na carroça Chester Uma cena Muito imaterial De despedida Na qual Derramei Algumas lágrimas Entre tristeza E alegria E pelas mesmas Razões De insignificância Pularei Tudo o que aconteceu Comigo Na estrada Era bem tarde Em uma noite De verão Quando Chegamos Da cidade Em nosso Transporte Lento Embora Puxado Por seis Cavalos No comprimento Conforme Passávamos Pelas Maiores Ruas Que levavam A nossa Pousada O barulho Dos ônibus A pressa A multidão De passageiros A pé Enfim O novo Cenário Das lojas E casas Ao mesmo Tempo Me agradou Me agradou E espantou Minha mortificação E surpresa Quando chegamos A pousada E nesse estranho lugar Minha companheira De repente Assumiu um ar estranho E frio Para mim Como se ela temesse Que eu me tornasse Um fardo Para ela Em vez disso Então De me oferecer A continuação De sua ajuda Passou A me abraçar Com o jeito De despedir-se Enquanto Eu estava Tão confusa Tão impressionada Que eu não tinha Espírito Ou bom senso Suficiente Para tanto Quanto para Mencionar Minhas esperanças Ou expectativas De sua experiência E conhecimento Do lugar Para onde Ela me trouxe Enquanto Eu permaneci Tão estúpida E muda O que ela Sem dúvida Atribuiu A nada mais Do que uma Preocupação Com a separação E trouxe Talvez Um ligeiro Alívio Dele Na seguinte Arenga Que agora Estávamos Seguras Em Londres E que ela Era obrigada A ir para Sua casa Ela me avisou Para encontrar Um emprego O mais rápido Possível Que eu não Precisava Ter medo De conseguir Um Havia Muitos lugares Igrejas Paroquiais Que ela Me aconselhou A ir A uma agência De empregos Que se ela Soubesse De qualquer Coisa Ela me Encontraria E me avisaria Que nesse Interim Devo ter Um alojamento Privado E informá-la Para onde Eu ia Boa sorte E esperava Que eu sempre Deveria Ter a graça De me Manter Honesta E não Trazer Uma desgraça Sobre Minha Linhagem Com isso Ela se Despediu De mim E me Deixou Em minhas Próprias Mãos Deixada 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 Sozinha Absolutamente Destituída E sem Amigos Comecei a sentir Mais amargamente A severidade Dessa Separação Em um Em um Quartinho Da Posada E mal Ela Estava De Costas Mas A aflição Eu senti Em minhas Circunstâncias Estranhas Impotentes Explodi Em uma Enxurrada De lágrimas Que Aliviou Infinitamente A opressão De meu Coração Embora Eu ainda Permanecesse Estupefata E Perfeitamente Perplexa Em como Ela se livrou De mim Um dos Garçons Entrando Acrescentou Ainda mais A minha Incerteza Perguntando Se eu De uma Forma Resumida Precisava De alguma Coisa Ao que Respondi Inocentemente Não Mas eu Queria Que ele Me dissesse Onde Poderia Conseguir A hospedagem Para aquela Noite Queria Falar Com sua Senhora Ela Então Veio E disse-me Secamente Sem se importar Minimamente Com a Angústia Em que Me viu Que eu Poderia Ter uma Cama Por um Chile E isso Como ela Supôs Que eu Tinha Alguns Amigos Na cidade Lá Eu Dei Um Suspiro Profundo Em vão Eu Poderia Me Sustentar É Incrível Que Consolos Insignificantes A mente Humana Obterá Em suas Maiores Aflições A garantia De nada Mais Do que Uma Cama Para Deitar Naquela Noite Acalmou Minhas Agonias E Ter vergonha De contar A senhora Da pousada Que não Tinha Amigos Na cidade Propôs-me A prosseguir Na manhã Seguinte Para uma Agência De empregos Para o qual Me forneceu Instruções Escritas No verso De uma Balada Que Obter informações De qualquer Lugar Que uma Camponesa Como eu Pudesse Estar apta Para trabalhar Qualquer Tipo De trabalho Antes Que minhas Poucas Economias Fossem Consumidas Assim Na manhã Seguinte Me vesti Tão limpa E arrumada Quanto Meu guarda-roupa Rústico Me permitia E Tendo saído Com especial Recomendação Com a senhoria Me arrisquei A sair Sozinha E sem Nenhuma Dificuldade Mais Do que Se pode Supor Para uma Jovem Camponesa De apenas Quinze Anos E para quem Cada Placa Ou loja Era uma Armadilha De observação Cheguei A desejada Agência Por uma Senhora Idosa Que se Sentava Na recepção Com um Livro Diante Dela Em grande Forma E ordem E vários Pergaminhos Feitos De instruções Para lugares De emprego Concentrei Me Então A esta Importante Personagem Sem Levantar Os olhos Ou Observando Qualquer Uma Das Pessoas Ao meu Redor Que Estavam Participando No mesmo Objetivo Que eu Caguejei Meu Negócio Para ela Ouviu Com toda Gravidade E semblante De um Pequeno Ministro De Estado Primeira vista Sobre a minha Figura O que eu Era Não me Deu Resposta Mas me Pediu O Chile Impriminar Quando recebeu Ela me Disse De lugares Para mulheres Muito frágeis Construídas Para trabalho Duro Mas que ela Olharia Seu livro Para ver O que poderia Ser feito Por mim Pedindo Que eu Ficasse Um Pouco Até Ela Ter Despaixado Alguns Outros Clientes Nisto Recuei Um Pouco Profundamente Mortificada Com uma Declaração Que carregava Consigo Uma Incerteza Mortal De que Minhas Circunstâncias Não Poderiam Aguentar Bem Sentada Em um Canto Da Sala Vestida Vestida Manto De Veludo Em Pleno Verão Sem Chapéu Baixa Gorda Com Rosto Vermelho E pelo Menos Cinquenta Anos Ela Parecia Que ia Me Devorar Com os Olhos Olhando Para Mim Da Cabeça Aos Pés Sem A Menor Preocupação Com A Confusão Tempo Em que Meu Ar Pessoa E Figura Inteira Foram Submetidos A Um Exame Rigoroso Que Eu Tinha De Minha Parte Tentado Tornar Favorável A Mim Puxando Meu Pescoço E Definido Meus Melhores Looks Ela Avançou E Falou Com Com Maior Recato Querida Você Quer Um Emprego Sim E Por Favor Com Uma Reverência Até O Chão Ela Me Informou Que Ela Realmente Veio Para O Escritório Para Procurar Uma Serva Que Ela Acreditou Que Poderia Ser Eu Com Instrução Dela Que Ela Poderia Considerar Minha Aparência Um Caráter Suficiente Naquela Londres Que Era Um Lugar Muito Perverso E Viu Que Ela Esperava Que Eu Fosse Tratável E Ficasse Longe De Más Companhias Em Sumo Ela Disse Tudo Para Mim Que Uma Pessoa Mais Velha E Experiente Na Cidade Poderia Pensar E Que Era Muito Mais Do Que O Necessário Para Acolher Uma Empregada Rural Inexperiente E Ingênua Até Mesmo Com Medo De Se Tornar Uma Errante Pelas Ruas E Portanto De Bom Grado Pulou Com A Primeira Oferta De Um Abrigo Especialmente De Tão Grave E Parecido Com Uma Matrona Uma Senhora Eu Sendo Realmente Contratada Sobre O Nariz Da Boa Mulher Que Mantinha O Escritório Cujos Sorrisos Estranhos E Encolhidas De Ombros Eu Não Pude Deixar De Observar Inocentemente Interpretou Como Marcas De Estar Sarticeita Por Eu Ter Chegado Tão Cedo Mas Como Eu Descobri Depois Essas Beudãs Se Entendiam Muito Bem E Este Era Um Mercado Onde A Senhora Brown Frequentemente Atendia Vigilante Para Quaisquer Carne Fresca Que Poderia Aparecer Pular Para O Uso De Seus Clientes E Seu Próprio Lucro No Entanto Tão Satisfeita Com Sua Barganha Que Temendo Que Eu Tivesse Um Conselho Melhor Ou Algum Acidente Pudesse Me Fazer Escorregar De Seus Dedos Ela Me Levaria Oficiosamente Em Uma Carruagem Até A Minha Pousada Onde Chamando A Minha Hospedeira Foi Eu Estando Presente Entregue Sem O Mínimo Escrúpulo Ou Explicação Para Onde Eu Estava Indo Terminado Isso Ela Mandou O Cocheiro Dirigir Até Uma Loja Em Saint Paul Chor Chorchard Chorchard Onde Ela Comprou Um Par De Luvas Que Ela Me Deu E Daí Renovou Suas Instruções Ao Cocheiro Para Dirigir Até Sua Casa Que Nos Levou Até A Porta Depois Deu Ter sido Animada E Entretida Pelo Caminho Sem Uma Sílaba Do Qual Eu Poderia Concluir Qualquer Coisa Mas Eu Tinha Com A Maior Sorte Caído Nas Mãos De Uma Governanta Muito Gentil Para Não Dizer Amiga Que O Vasto Mundo Poderia Pagar Portanto Entrei Em Suas Portas Com A Mais Completa Confiança E Exultação Prometendo A Mi Mesmo Que Assim Que Pudesse Estar Um Pouco Resolvida Gostaria De Apresentar A Esther Davies Minha Rara Boa Sorte Certeza De Que A Boa Opinião Da Minha Posição Não Foi Diminuída Pela Aparência De Uma Sala Nos Fundos Muito Bonita Para Qual Foi Conduzida E Que Parecia Magnificamente Imobiliada Que Nunca Tinha Visto Quartos Melhores Do Que Os Comuns Em Pousadas Na Estrada Havia Dois Vidros Dourados E Um Buffet No Qual Alguns Pratos São Apresentados Ao Máximo Deslumbrando E Totalmente Me Convenceu De Que Eu Devia Estar Entrando Em Uma Família Muito Respeitável Aqui A A Tudo A Que Eu Respondi Apenas Pela Mais Profunda E Estranha Reverências E Alguns Monossílabos Como Sim Não Com Certeza Minha Tive Tive No No Qual Havia Uma Cama Bonita Onde Marta Me Diz Que Eu Deveria Deitar Com Uma Jovem Senhora Uma Prima De Minha Patroa Que Ela Tinha Certeza Que Seria Muito Boa Para Tais Elogios Afetados A Sua Boa Patroa Sua Doce Patroa E Como Fiquei Feliz Por Cair Sobre Ela E Que Eu Não Poderia Ter Sugerido Uma Melhor Com Outras Partes Nojentas Como Faria Em Si Começou A Suspeitar Em Qualquer Um Mas Uma Simplória Tão Pouco Experimentada Como Eu Que Era Perfeitamente Novo Na Vida E Quem Interpretou Cada Palavra Que Ela Diz No Próprio Sentido E Então Para Me Deixar Satisfeita Com A Minha Gaiola E Cega Para Os Fios Em Meio A Essas Falsas Explicações Sobre A Natureza De Meu Serviço Futuro Fomos Chamadas Novamente Introduzida Na Postas Com Três Coberturas E Minha Patroa Agora Tinha Com Ela Uma De Suas Garotas Favoritas Uma Notável Gerente De Sua Casa E Cujo Negócio Era Preparar E Quebrar Potrinhas Tão Jovens Quanto Eu Para O Trabalho E Ela Foi Portanto Nessa Visão Designada Para Uma Cama Ao Lado Da Minha E Para Dar A Ela Mais Autoridade Ela Ter O Título De Prima Conferido Sobre Ela Pela Venerável Presidente Deste Colégio Assim Eu Fiz Uma Segunda Pesquisa Que Terminou Com A A A A A A A Total Da Senhora Febe Aires O Nome Da Minha Tutora Eleita A 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 Posta Posta Mesa E No Intuito De Me Tratar Como Uma Companheira A Senhora Brown Com Tom Para Cortar Qualquer Disputa Logo Anelou Meus Mais Humildes E Mais Confusos Protestos Contra Sentar-me Com Ela A Mesa A Conversa Era Principalmente Matida Pelas Duas Madames E Continuada Em Expressões De Duplo Significado Interrompido De Vez Em Quando Por Amáveis Garantias Para Mim Todas Tentendo A Confirmar E Corrigir Minha Satisfação Com Minha Condição Presente Eles Não Podiam Aumentá-la De Modo Que Eu Era Muito Novata Na Adquiridas Para Mim Como Eram Adequadas Para O Personagem Que Eu Devia Aparecer De Companhia De Minha Amo Observando Além Dios Que Nas Primeiras Impressões De Minha Figura Mundo Podem Depender E Como Elas Julgaram Corretamente A Perspectiva De Trocar Minhas Roupas Rústicas Por Elegantes Roupas De Londres Fez Com Que A Cláusula De Confinamento Fosse Perfeitamente Bem Aceita Por Mim Era Que A Senhora Brown Não Se Importava Que Eu Fosse Vista Ou Conversasse Com Qualquer Um Dos Seus Clientes Ou Seus Dois Como Ela Chamava As Garotas Fornecidas Para Eles Até Que Ela Garantisse Um Bom Mercado Para Minha Virgindade Que Eu Tinha Pelo Menos Todas As Aparências De Ter Trazido Para O Serviço De Sua Senhoria E Depois Da Ceia Fui Levada Para A Cama A Senhorita Febe Que Observou Uma Espécie De Relutância Em Me Despir E Ir Para A Cama Pela Minha Vez Antes Dela Agora A Empregada Veio Até Min E Começando Com Desamarramento Do Meu Lenço E Vestido Logo Me Encorajou A Continuar A Me Despir E Corando Por Agora Me Vernua Corri Para Entrar Sobre As Roupas De Cama Fora Da Vista Febe Riu E Não Demorou Muito Para Se Colocar Ao Meu Lado Ela Tinha Cerca De Vinte Cinco Anos Segundo Seu Relato Mas Suspeita No Qual De Acordo Com Todas As Aparências Ela Deve Ter Tirado Pelo Menos Uns Bons Dez Anos Dispensava Qualquer Ocasião De Lassívia Que Se Apresentava Em Si Virou Se Para Mim Abraçou Me E Beijou Me Com Grande Ansiedade Isso Foi Novo Isso Era Estranho Mas Importando A Nada Além De Pura Bondade Que Por Ser Eu Soubesse Poderia Ser A Maneira Londrina De Se Expressar Dessa Maneira Eu Estava Determinada A Não Ficar Atrás Dela E Retribuir O Beijo E O Abraço Com Todo Fervor Que A Inocência Perfeita Conhecia Encorajada Por Isso Suas Mãos Ficaram Extremamente Livres E Vagaram Por Todo Meu Corpo Com Toques Apertos Pressões Que Aqueciam E Me Surpreenderam Com Sua Novidade Me Chocaram Ou Me Alarmaram Os Elogios Lesongeiros Que Ela Misturou Com Essas Invasões Contribuíram Também Não Pouco Para Subornar Minha Passividade E Sem Conhecer Mal Não Temia Nenhum Especialmente A de Alguém Que Havia Evitado Todas As Dúvidas De Sua Feminilidade Conduzindo Minhas Mãos Para Um Par De Seios Que Pendiam Frouxamente Para Baixo Em Um Tamanho E Volume Tão Cheio Que Distinguia O Sexo Dela Pelo Menos Para Mim Que Não Tivera Nunca Qualquer Outra Comparação Deitei-me Então Toda Mansa E Passiva Como Ela Poderia Desejar Enquanto Sua Liberdade Aumentava Nenhuma Outra Noção A Não Ser As De Um Prazer Estranho E Até Então Insensível Toda Parte De Minha Estava Estava Aberta E Exposta Aos Cursos Silenciosos De Suas Mãos Que Como Um Fogo Flamejante Percorreu Todo Meu Corpo E Derreteu Todo Frio Meus Seios Se Não É Uma Figura Muito Usada Para Chamá-los De Dois Duros Firmes Erguendo Se Outeiros Que Apenas Começaram A Se Mostrar Ou Significar Qualquer Coisa Ao Toque Empregou E Divertiu Suas Mãos Por Algum Tempo Até Que Escorregando Mais Para Baixo Sobre Uma Pista Lisa Ela Podia Sentir A Suave Penugem Sedosa Que Tinha Apenas Alguns Meses De Colocar E Guarnecer O Monte Agradável Daquelas Partes E Prometido Para Espalhar Um Abrigo Agradecido Sobre A Doce Sede Da Sensação Mais Requintada E Que Tinha Sido Até Aquele Instante A Morada Da Mais Insensível Inocência Encaro E Se Esforçaram Para Se Entrelaçar Nos Filhotes Daquele Musgo Que A Natureza Planejou De Uma Só Vez Para Uso E Ornamento Mas Não Satisfeita Com Essas Postagens Externas Ela Ela Agora Tenta O Ponto Principal E Começou A Se Contorcer A Insinuar E Finalmente A Forçar A Introdução De Um Dedo No Próprio Rápido De Tal Maneira Que Ela Não Tivesse Procedido Por Cradações Insensíveis Que Me Inflamaram Além Do Poder Da Modéstia Para Opor Sua Resistência Ao Progresso Deles Eu Deveria Ter Pulado Da Cama E Gritado Por Ajuda Contra Tais Ataques Estranhos Em Vez Disso Seus Toques Lacivos Acenderam Um Novo Fogo Que Devassava Em Todas As Minhas Veias Mas Fixada Com Violência Naquele Centro Nomeou Os Por Natureza Onde As Primeiras Mãos Estranhas Estavam Agora Ocupadas Sentindo Apertando Comprimindo Os Lábios E Em Seguida Abrindo-os Novamente Com Um Dedo Entre Até Um Ó Expressou-se Ela Me Machucando Onde Onde Estreiteza Da Passagem Ininterrupta Recusou-se A Entrar Em Qualquer Profundidade A Extensão Dos Meus Membros Alongamento Lânguido Suspiros Curtos Céus Todos Conspiraram Para Afirmar Que Eu Era A Mais Devasa Experiente Satisfeita Do Que Ofendida Com Seus Procedimentos Que Ela Temperou Com Repetidos Beijos E Exclamações Como Ó Que Criatura Enquentadora Tu És Que Homem Feliz Será Aquele Que Primeiro Te Fizer Mulher Ó Que Eu Era Um Homem Pelo Seu Bem Com Expressões Como Se Quebradas Interrompidas Por Beijos Tão Ferozes E Lacios Como Sempre Recebi Do Outro Sexo De Minha Parte Foi Transportada Confusa E Fora De Mim Sentimentos Então Novos Eram Demais Para Mim Meus Sentidos Aquecidos E Alarmados Estavam Em Um Tumulto Que Me Roubou Toda Liberdade De Pensamento Prazer Chorraram Dos Meus Olhos E Um Pouco Amenizou O Fogo Que Se Alastrou Por Cima De Mim Febe Ela Mesma A Banal E Pura Febe A Quem Todos Os Momentos E Dispositivos De Prazer Eram Conhecidos E Familiares Encontrados Ao Nela Aqueles Gostos Arbitrários Para os Quais Não Há Contabilidade Ela Não Odiava Os Homens Ou Nem Mesmo Os Preferia A Seu Próprio Sexo Mas Quando Ela Conheceu Em Ocasiões Como Esta Uma Sociedade De Prazeres Na Estrada Comum Talvez Também Um Grande Preconceito Secreto A Inclinasse A Aproveitar Ao Máximo O Prazer Onde Quer Que Ela Pudesse Encontrá-lo Sem Distinção De Sexos Nesta Visão Agora Bem Asegurado Que Ela Tinha Por Seus Toques Suficientemente Inflamados Para Seu Propósito Ela Rolou As Roupas De Cama Suavemente E Eu Me Vi Esticada Nua Minha Mudança Sendo Virada Para O Meu Pescoço Embora Eu Não Tivesse Força Ou Bom Senso Para Me Opor A Ela O Obor Crescente Expressava Mais Desejo Do Que Modeste Enquanto A Vela Deixada Para Ter Certeza Não Indetectável Aceso Lançou Uma Luz Completa Sobre Meu Corpo Todo Não Diz Fêbe Você Não Deve Minha Doce Menina Pensar Em Esconder Todos Esses Tesouros De Mim Minha 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 Deve ser Regada Ao Meu Toque Devo Devorar Com Meus Olhos Neste Seio Solt De Deixe-me Beijá-lo Eu Não Vi Isto O Suficiente Deixe-me Deixe-me Beijar Mais Uma Vez Que Carme Firme Lisa E Brancura Há Aqui Quão Delicadamente Moldado Então Essa Deliciosa Penúgio Oh Deixe-me Ver A Pequena Querida Fenda Terra Isso É Demais Não Aguento Mais Eu Devo Eu Devo Aqui Ela Pegou Minha Mão Em Um Transporte Onde Você Vai Adivinhar Facilmente Mas Que Diferença No Estado Da Mesma Coisa Uma Espessa Moita De Cachos Espessos Marcou A Mulher Adulta E Completa A Cavidade Para Qual Ela Guiou Minha Mão A Recebeu Facilmente E Assim Que Ela Sentiu Dentro Dela Ela Se Moveu De Um Tal Lado Para O Out Com Uma Fricção Tão Rápida Que Logo A Retirei Molhada E Pegajosa Quando Instantaneamente Febe Fica Mais Composta Depois De Dois Ou Três Suspiros E Oz De Tirar O Fôlego E Me Dando Um Beijo Que Parecia Exalar Sua Alma Pelos Lábios Ela Colocou As Roupas De Cama Por Cima De Nós Dando Dois Vamos lá.